Uma coisa que eu odeio nele... O quê? Que quando eu tive uma fase dele, que eu falei, mano, que cara chato, mano. Colocava você, você tava lá, mano, 8 horas da manhã, na beira da sua piscina, fazendo abdominal, puxando corda, enrolando sei lá o quê. Tava postando muito treino. Caralho, mano, não raiva, é de raiva, mas eu falo, que... Você olha pro cara e fala assim... Que disciplinado, mano! Você olha pro cara e fala assim, ah, eu sou um merda, mano. É, mano, cara chato, toda hora que eu tô lá, ele tá lá, uau, uau, o cara... Mas você ainda tá... Mano, você era muito, você sempre foi muito sinistro nessa parada, mas você era... Crossfit, né, mano? É, eu fiz bastante crossfit, mas aí depois, agora, depois que eu... Eu tive uma lesão no peitoral, estirei esse tendão que fica aqui no peito, foi um negócio... Vai pra caralho? Ah, foi foda, aí eu tive que pegar um tendão aqui de trás da coxa pra colocar aqui. Me que fez um enxerto? É, tipo, não, foi louco. Aí, aí eu fui, mudei um pouco a estratégia e agora eu tô fazendo um tipo, uma modalidade que chama híbrido e que foi feita por mim e mais dois amigos educadores físicos. O que que eu pensei? Eu peguei musculação e o treino funcional, aquele treino difícil de crossfit, que é levantamento de peso, vira de cabeça pra baixo, argola, isso aqui. Aí a gente tirou isso tudo e colocou com o movimento da musculação, com máquina e etc. E aí a gente colocou o nome de híbrido, aí eu construí uma plataforma de treinos. A gente lançou faz pouco tempo essa plataforma, a gente tá com mais de mil membros lá, já. E a galera consegue baixar assim? É, você entra, às vezes até pelo browser mesmo, pela web, você entra, você faz seu cadastro bonitinho, né? Você compra pra estar lá dentro e aí todo dia tem um treino diferente e não tem como você errar porque, por exemplo, chega lá, supino reto. Aí embaixo tem o videozinho eu fazendo, executando o movimento. Então você sabe, você vê o exercício, não é só o nome, né? Porque às vezes o nome é complicado. É, o nome é complicado, aí tem toda uma explicação e tem a imagenzinha do movimento lá pra poder te... Mas, mano, eu sempre quis te perguntar isso e perguntar pros caras que faziam isso. Esse excesso de exercício, pô, eu vi uns exercícios que você fazia e eu falava, mano, isso não machuca, mano. Cara, graças a Deus, assim, o crossfit em si... É, o crossfit, não é esse que você tá fazendo. É, não me machucou, velho. Esse negócio do peito não foi por conta do crossfit, eu tava fazendo supino e burro demais, coloquei muita carga. E aí a hora que eu fui descer, aí estirou o tendão e fodeu, entendeu? Ainda bem que tinha um parceiro, o Samir tava atrás, pegou e segurou lá a barra, mas foi com um barulho de camiseta rasgando, assim, sabe? Assim, muito louco. E doeu? Na hora nem doeu, velho, assim, na hora. O Muzi falou que na hora não dói. O Muzi, mano, o Muzi, inclusive, ele é meu paizão, eu chamei de pai, porque o Muzi, ele cuida dessa parte de endocrinologia e tudo, desde os meus 23 anos, velho. Eu tô com 30. Nossa, mano. É porque antes da carreira, eu enxoco de bomba, né, velho? Aí, moleque, né, velho? Eu mesmo, tá, não sei o que, morava fora já, com 16 eu já saí de casa e eu bomba e trem, musculação. Aí quando eu comecei a carreira, de fato, começou show pra caralho, 30 show no mês e negócio, as bombas começaram a dar um negócio na minha cabeça, né, velho? Porque bomba mexe com o emocional e tal. E aí minha mãe e meu pai chamam o Muzi, ó, não é, tá precisando ser... Eu lembro direito, marcou uma reunião lá no hotel que eu tava, sentou meu pai, minha mãe e o Muzi e foi como se meu pai e minha mãe tivessem entregado, ó, toma aí que o filho é seu. Dá um jeito. Você precisa regular esses trem, o moleque tá muito nervoso e tal, aí o Paulo desde então, até hoje, ele cuida de mim. Não, e o Muzi é maior paz, né, aquele... Ele é. Veja lá. Ele é mó. Veja só, veja só. Ele é muito inteligente, gente boa, moleque. Nossa, ele é gigante, né? Ele é. Caralho, ele tirou a camisa. Tirou não, ele só mostrou aqui, eu falei, caralho, vontade de, sabe, se esfregar. Não, é que você olha uma parada assim e você fala, ô, mano, tá tudo certo com você, mano? É, o cara é a frente. Você tá tudo bem. Tá tudo encaixado aí, mano, tá tudo certinho. Não, ele é maravilhoso, ele veio aqui, cara. Foi aulas, traz um cafezinho pro homem. Obrigado. Foi aulas atrás de aulas, mano. Ele é demais, ele é demais. Muito massa você ter trazido ele aqui. E você gosta desse lance de musculação desde moleque também? Desde moleque. Gosto de esporte. Desde moleque. E agora eu tô tendo uma oportunidade, né, pra você ver, tanto que, de novo, né, Deus é do caralho mesmo, né? Eu gosto tanto de fitness e você vê que eu postava tanto esse negócio de treino e tal que o fitness, ele ficou impregnado na marca Lucas Lucco, né? E aí eu comecei a construir um ecossistema em cima disso, né? Do tipo, eu tenho o Lucas Lucco, a minha carreira como cantor e ao redor disso eu comecei a ter mais empreendimentos, principalmente ligados ao fitness. Aí surgiu a oportunidade da plataforma e eu também tenho uma rede de academias também. Que da hora! A gente tá com oito unidades. Nossa! E até o final do ano vamos estar com umas doze já. Tem em São Paulo? Tem na Moca, a gente vai inaugurar ele, inclusive, amanhã já vai estar disponível pra galera ir lá fazer sua matrícula. Qual que é o nome da academia? Sky Fit, Sky Fit Academias. É um tipo de academia low cost, né? É por isso que eu gosto de trabalhar com ela, porque é acessível. A gente consegue... Low cost é preço acessível. A mensalidade lá é R$69,90. Nossa! Você vê, então é uma parada de levar saúde mesmo pra galera, principalmente agora, porque a saúde vai estar desse ano pro ano que vem, é muito em alta, né? A galera com a pandemia descobriu quanto que exercício físico é importante. É importante se cuidar, né? Que importante se cuidar no momento desse. É, e não é um negócio estético, não é puramente estético, é uma parada de saúde. Ter músculo é comprovado lá que afasta o negócio do Corona, né, velho? Então a galera tá querendo procurar uma academia e a gente tá aí nesse empreendimento. E o lance, você acha que não tem que ter essa cobrança pela estética? Porque se você se cobra pela estética, você acaba até ficando doido. É, você vê o Lucas Lucas e você fala assim, mano, eu quero ser igual a ele. Aí você fica... De um dia pro outro. Um ano e você não vai chegar. O cara malha desde os 16, pelo que ele falou? Desde os 16, é. Mas o lance que quando a gente fez a MOB também, é isso, mano? Ele tem uma academia. Ah, é mesmo, mano? Tem, ó, que massa. Eu quero ir lá um dia. Quando você quiser e fica aqui, onde? Osasco. Eu vou lá, eu vou lá. Ele tem, mas ele só vai lá só pra pegar o cheiro. Mas você tem vontade de, tipo, abrir franquias? Mano, a gente tem. Esse é o papo. De foda. É a MOB DIN. É lá em Osasco, mano. A gente quis fazer também desse jeito. Tipo, equipamento pica. Se os equipamentos é aqueles fodidos. Top, top. Trocamos ar-condicionado agora. Mano, pode treinar no calor de moletom lá que vai estar gostoso. Legal. E, tipo, a gente... E é, tipo, academia com luta também. Então, tipo assim, mano, não me identifiquei com musculação. Vai fazer um treino de Muay Thai, mano. Tá ligado? Tipo, se cuida. E o lance é, os equipamentos são bons e a mensalidade é acessível, mano. E como que tá lá, mano? O feedback já tem muitos alunos. Já tá com uns 200 e poucos alunos. Que legal, velho. Caralho, mano. Já tá arregaçando já. E o bom é que quando a gente mexe com academia, com o negócio de academia, tem super um propósito, né, velho? Principalmente agora. Que é esse de, putz, levar saúde pra todo mundo. E no, no, nesse, vamos dizer assim, o empreendimento de academia, tem um monte de gente grande aí, né, mano? Tem Smart Fit, putz, tem Blue Fit e tal. Mas, mano, tem lugar pra todo mundo. Você pode ter certeza que, mano, essa demanda reprimida aí, da pandemia, assim, vai dar um boom gigantesco no fitness. E aí vai ter muito aluno lá pra MOB, vai ter muito aluno pra Sky, muito aluno pra... Toda academia que tiver vai tá lotada. Eu acho que... E a gente priorizou isso, Mítico, de um lance de, tipo, mano, tanto é que antes de abrir, eu lembro muito bem, no dia antes de abrir, a gente sentou os quatro sócios, assim, e conversou com todos os personagens falando assim, mano, tipo assim, a academia tem todo lugar. Que nem tem a Smart Fit, mano, é baratíssimo. Tá ligado? Você treina na Smart Fit. Mas é o que a gente conversou, falou assim, o aluno entrou aqui, mano, dá atenção pro cara, mano. Experiência. Tá ligado? Conversa com o cara. Aqui tem que ser diferente, tem que ser um ambiente da hora pro cara, tá ligado? Isso. Porque o cara, às vezes, ele não faz academia pelo preço, tá ligado? Às vezes, ele, tipo, se for um lugar da hora... Pela socialização. É muito mais da hora. Muito, demais. Tem muita gente que vai, putz, numa academia pela socialização, mano. Então, os professores, as professoras, mano, tipo assim, é um bagulho diferente com os alunos, tá ligado? É legal, velho. Tá perto, tá toda hora perto. É importante isso aí, é o mais importante, né? Esse ver direitinho, o cara tá fazendo certo, conversa. Uma parada também, decorar o nome. Puxa, homem. Isso, eu falo lá com a galera, o Bruno, lá, o meu sócio, chama pelo nome, faz mal diferença, né? Tipo, ou, chama o cara pelo nome, ou, e aí, místico? É, putz, velho, você emagreceu, cara. Ou, e aí, vai fazer o que hoje, né? Sabe? Negócio assim, conversa sobre outros assuntos. Isso é muito importante. O cara sai de lá, massa. Com o amigo. Exato, exatamente. Isso é do caralho, eu não sabia que você tinha uma rede de academia, meu sonho é ter isso aí. Não, isso é muito bom. Não, mas, né, você vai chegar lá rapidão. E pra quem é gordinho...